Olá amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Em época de coronavírus, não é prudente visitar vários mercados para saber qual tem o melhor preço, não é verdade? Bem, para solucionar essa alimentação, eu quero te apresentar um aplicativo onde você vai fazer a sua lista de compras e ele vai mostrar qual estabelecimento perto da sua localização tem o melhor preço. Vamos ver como ele funciona. Essa é a tela inicial do aplicativo. Na parte superior, temos as seguintes categorias de produtos. Alimentos, medicamentos, bebidas alcoólicas, carnes e aves, bebidas não alcoólicas, hortifruti e grangeiros, higiene e beleza, limpeza e peixes e frutos do mar. Abaixo aparecem os produtos que pesquisei recentemente e depois uma pequena prévia do que você encontra nas categorias dos produtos. Para criar uma lista de compras, é só tocar em Minhas listas, depois em Criar nova lista, colocar o nome, exemplo, compras de fevereiro e tocar em Criar. Agora, é só tocar na lista, depois em Buscar produtos e digitar o nome do produto nesta opção, exemplo, feijão. Tocando sobre um produto, você consegue visualizar os preços em diferentes estabelecimentos. Para adicionar o item na sua lista, é só tocar em Mais, selecionar a quantidade e tocar em Adicionar. Ou você pode tocar em uma categoria, escolher um produto, ao lado já vai aparecer o menor preço, tocar em Mais, selecionar a quantidade e depois tocar em Adicionar. Quando você retornar para a sua lista, vai aparecer abaixo o local que apresenta o melhor preço para os itens selecionados e também estabelecimentos que só tem alguns produtos da lista. Para manter os preços sempre atualizados e contribuir com o aplicativo, é só tocar nesta opção de Enviar nota e escanear o QR Code presente na nota que você receber após realizar uma compra. Se você for comprar no dinheiro, eu recomendo que você leve um valor sempre a mais, porque como esses valores são inseridos a partir das notas de compra dos usuários e não pelos donos dos estabelecimentos, pode acontecer uma variação nesse total, dependendo do dia que as informações foram inseridas e que você fez a sua lista. Para instalar esse aplicativo no seu smartphone é bem fácil, você vai tocar na imagem que vai aparecer agora na tela, ou você vai na Play Store, pesquisa por Pingo com dois Ns e faz a instalação normalmente. É o que eu tenho para hoje, se cuida, fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí